Hoje nós vamos apresentar um grande programa para a educação, o programa Nossa Escola, com foco em alfabetizar, cuidar e formar. Então, são uma série de medidas para recompor o aprendizado. A gente sabe que as crianças, principalmente por conta da pandemia, há uma defasagem. Vamos acelerar e recuperar o tempo perdido. Vamos dar mais apoio aos professores, onde vamos anunciar um centro de formação dos nossos professores. Vamos anunciar a contratação de psicólogos para dar um suporte, principalmente para eles, para fortalecer seus vínculos. Vamos também anunciar a contratação de agentes de desenvolvimento infantil para acompanhar as crianças que têm algum tipo de deficiência. Na recomposição do aprendizado, iremos contratar 1.500 estagiários que vão estar nas salas de aula, fazendo um trabalho, complementando os professores, mandando assistência e suporte para aquelas crianças que estão aí com a defasagem maior. E essa é a questão da segurança? Também, o reforço dessas medidas de segurança, com a ronda da patrulha escolar, são 10 viaturas que vão estar percorrendo por perto das escolas, além do vídeo monitoramento, além de um trabalho humanizado que a guarda está fazendo nas escolas. A gente também vai qualificar os gestores, toda a comunidade escolar, para se preparar para eventuais fatos que eu espero que não venham a ocorrer.